500 mil agentes de segurança pública trabalharam de plantão em todos os 26 estados e no Distrito Federal no segundo turno das eleições. De acordo com o balanço da Operação Eleições 2022, até o final da tarde deste domingo, foram registradas 81 ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto, 70 de boca de urna e 33 de desobediência às ordens da Justiça Eleitoral. Além disso, foram apreendidos 6 mil reais em dinheiro. Também foram registradas 39 prisões e 5 ocorrências de compra de voto ou corrupção eleitoral.